Fala nação, vamos chegar para mais um vídeo no meio do seu canal Torcida do Flamengo Cara, estava reparando aqui, observando alguns vídeos, analisando o que a Lulu tem de especial Não é brincadeira, o que essa garota representa, ela já representa uma nação rubro-negra Já representa uma legião de crianças, já representa o torcedor mirim do Flamengo Porque é impressionante a capacidade cognitiva dessa garota, muito afinada, feliz, uma menina sorridente E é isso que a gente vai ver neste vídeo, já trouxe alguns vídeos dela cantando aqui no nosso canal Torcida do Flamengo Alguns vídeos inclusive que viralizaram e as organizadas estão preparando músicas que ela Tanto ela, a garotinha, quanto a mãe estão cantando na web E aí as organizadas vão levar essas músicas para as arquibancadas Se você não sabe quais são essas músicas é só clicar aí na playlist do comentário fixado Ou então da descrição serão encaminhados para estes vídeos Mas antes disso, antes de clicar, a gente precisa assistir esse vídeo daqui Ela que foi levada pelo Flamengo para visitar o vestiário Teve até na coletiva de imprensa, aquela coletiva do dia das crianças Ela foi convidada especialmente para conhecer as estruturas do clube de regatas do Flamengo Aqui a gente precisa aplaudir essa iniciativa do clube A gente que critica tanto a diretoria, de fato é a diretoria em vários momentos Não dá valor ao seu torcedor, mas nesse caso a diretoria merece e merece muitos aplausos Vamos ver aí, tanto a Thay quanto a Lulu É a Luísa, né? Apelido de Lulu Indo para o estádio, conhecendo as estruturas do Flamengo Indo inclusive cantando a nova música do Flamengo Marcante, demais E é isso que é seu Flamengo, essa é a nossa essência Devemos valorizar bastante, isso é incrível, incrível Estou emocionado aqui falando Vamos assistir aí os vídeos, link na descrição Como créditos, resenha da Thay Para onde a gente está indo? Bora, cara Bora! Bora! A gente vai entrar agora É pra me puxar, que sabe, não é? Tem alguém empolgada aí? Eu, cara Tem alguém? O que é isso, Luísa? Onde é que está, Meridinha? Vamos dizer, mas tem isso aí? A doa, mas estamos vivos Ai, caraca Para você, garotinha Tá feliz? Claro que tá Estamos dentro do Maracana Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que você mais gosta de fazer? Eu não vou te dar, eu sou da Cris A gente vai entrar agora É pra me deixar Nós torcemos com o coração Força a voz nessa nação Que explode de emoção Quando vê o melhor jogar E a gente vai ser feliz Nessa taça vamos ganhar O chão tem que continuar Lá lá iá lá lá iá lá iá Lá lá iá lá lá iá lá iá Lá lá iá lá iá lá iá Lá lá iá Nós iremos até o fim O maracá sempre lotar Nosso amor vai continuar Lá lá iá lá iá lá iá lá iá E dessa vez como disse no início Mais uma vez Dando um show Tanto a mãe quanto a filhinha Eu Bato palmas Sem palavras aqui O que fez Mas eu repito O que fez o Flamengo No dia das crianças No dia 12 do 10 de 2024 Levando as crianças Para entrevistarem Que era o Gabigol Que estava ali Sendo entrevistado Foi uma jogada de marketing Incrível 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 O jogo no Maracanã Como todos já sabem A nação está organizando Uma festa de fumaça Não vai ser de sinalizadores Prestem atenção Vão ter sinalizadores Fato Mas o principal Artefato que vai ser comprado Será Fumaça Aquela fumaça Que quando solta Meu irmão Estendeia tudo Justamente porque O jogo será no domingo Dia 3 do 11 Será o primeiro jogo Da final da Copa do Brasil Flamengo E Atlético Mineiro Importantíssimo E as organizadas De novo Estão Fazendo Uma vaquinha Para arrecadar Fundos Segundo o perfil Que a gente viu Já tem Pelo menos Mil reais Arrecadados Mas Sua contribuição É muito importante Mesmo não sendo Do Rio de Janeiro Você pode ajudar Na festa Provavelmente Terá Mosaico Também Entrar Várias Bandeiras Porém O objetivo É cobrir O Maracanã De fumaça Vermelha E preta Para isso É necessário O que? Valor Verba Para comprar Esses artefatos E a galera Está fazendo Aquela velha vaquinha Aquela velha Contribuição Quem puder E quem quiser Contribuir Com essa festa Está passando O Pix É só Doar Porque Todas as contas Serão Prestadas Você que estiver Ajudando Tudo vai ser Prestado Vai ser divulgado Então não tenha medo De contribuir Não tenha receio De contribuir Com a festa Do mais querido É muito Importante A torcida Jogar junto E uma informação Breve Também Finalmente A diretoria Dando uma Cara Finalmente A diretoria Está valorizando Pelo menos Para essa final O povão Os ingressos Não serão Tão caros Como foi No ano passado Contra o São Paulo E recentemente Contra O Corinthians Na semifinal Então é isso aí nação Se você gosta do nosso canal Já sabe Se inscreve Ative o sininho Para não perder nada Nenhum conteúdo Trazemos aqui Informações Do Flamengo E da sua torcida Saudações Rubro Negras